Olá a todos! Depois de tirar uma semana de folga, eu decidi voltar. Cartilha sobre mulheres como desordem de personalidade e os perigos que elas representam para os homens. Tudo isso em breve aqui no canal. Antes de começar, me deixe esclarecer algumas coisas. O que tenho a dizer não é projetado para demonizar mulheres. Os homens que têm distúrbios de personalidade. O conteúdo aqui é projetado para beneficiar aqueles que foram vitimados por indivíduos com transtornos de personalidade e para aletar aqueles que podem encontrá-los no futuro. Se você olhar para trás em algum dos seus vídeos, antigos eu fiz, condutor, você encontrará áreas de comentários saturadas de reclamações, muitos deles por pessoas que identificam como possuem transtornos de personalidade. São estimatizantes. Há alegações de vídeos que levam as pessoas com transtornos de personalidade e mal consigo expressar. O que os vídeos são estimados são os que sofrem por esses transtornos. Permite-se deixar claro que não são a mínima para essas queixas. E não é o porquê sou insensível ou indiferente e não porque quero demonizar ou estigmatizar as pessoas com distúrbios de personalidade ou qualquer coisa do tipo. Os propósitos dessas conversões oferecem apoio à informação e vítimas de indivíduos, distúrbios de personalidade, particularmente vítimas do sexo masculino. Na verdade, se você observar os comentários sobre esses vídeos, verá aqui as queixas de problemas identificados nessas conversas. Pessoas com transtornos de personalidade têm infeliz incidência de abusar das pessoas. E então existe simpatia das vítimas, doença mental que foram prespõe a seres abusivas. Elas querem dar um soco na cara de alguém? Reclamar do rosto e vítima? Fez com os punhos? Esse tipo de atitude não terá qualquer simpatia aqui e qualquer coisa do vídeo. Existem inúmeros recursos online no mundo real para pessoas com transtornos de personalidade. Muitos deles são parte do problema. Este canal não vai ser um deles. Então, por favor, considere o Trigney Waring. Eu falarei aqui de maneira direta em termos de fundamentos sobre as vítimas. Eu não quero dizer vítimas reais, ou seja, pessoas que toleram um abuso físico e emocional. Falsas alegações, drama constante, histerias, tensão, característica da vida. Daqueles que vivem em indivíduos com transtorno de personalidade. Se você tem transtorno de personalidade, desejo que iria procurar apoio que você precisa. Mas procure em outro lugar. E você veio aqui exibindo atenção, simpatia em um ambiente para oferecer coisas, pessoas que você vitimou. Então é muito provável que simplesmente apague seus comentários e impeça que você comente aqui futuramente. Agora vamos prosseguir. A melhor coisa que alguém pode fazer para evitar caos em suas vidas causados a alguém com transtorno de personalidade é evitar contato com eles o máximo possível. Fique longe de pessoas com distúrbios de personalidade. Da mesma forma que ficaria longe de viciados em heroína, usuários de metafetamina, pedófilos e coisas do tipo. A mesma forma que não permitirá que um drogado tivesse acesso a sua casa. Não permite a TPD ter acesso ao seu cotidiano. Para fazer isso de forma confiável, você precisa saber reconhecê-los. Com base em usar critérios diagnósticos da DSM-IV, existe a versão DSM-V, mas ela foi alterada. Eu acho que razões políticas, coisas do tipo, é a versão mais antiga. Todo homem que ainda considera um relacionamento saudável em parte natural de sua vida deve manter coisas em uma mente, encontrar uma possível parceira sexual ou romântica. O distúrbio é a personalidade Borbenlein, identificado por alguns todos os seguintes traços. Primeiro, o esforço é frenético para evitar ser abordado por amigos e familiares. Tenha em mente aqui que a capacidade Borbenlein é sentir abordado e assombrosamente. Ela se sentirá ameaçada por suas amizades e relacionamentos familiares, até mesmo seus hobbies e pensamentos, que não se concentrem a ela. Ela, quando os grupos tinham membros Borbenlein, se sentiam abordados e não sentasse ao lado deles. Alguns Borbenlein são tão extremos que você verificar o caixa de correio e convidará para rir. Agora a maioria não é tão grave assim, mas você pode começar a tendência com a mulher se sentir abordada e lhe parece racional. Fique atento. Próximo, o padrão das relações interpessoais é intensas, Caracterizado por uma alternância extremas de indelização e desvalorização. Então, o que a salada de palavras significa? Significa relacionamentos, são simplesmente insanos. No momento, ele te ama mais do que qualquer coisa do mundo. Ela intensifica, coloca você no pedestal. Então, no momento que você percebe algo, você desencadeia um reflexo de abandono. Ela te tira do pedestal ou odeia até o chão que você pisa. Isso é particularmente perigoso, pois quando ela não está no estado de desvalorização, ela é capaz de fazer qualquer coisa para puni-lo e desapoiá-lo. Isso pode incluir qualquer coisa, desde abuso verbal até ataques físicos e falsas acusações. Se você notar esse padrão nela, não precisará o resto do vídeo. Vamos abordar qualquer forma. Próximo, perturbação de identidade. Insanidade acentuada resiste na autoimagem, sentimento do self. Tradução, borderlines. Tendem a não ser sobre quem são. Saber nada sobre quem são. Isso causa problemas específicos, tanto na TPB. A confusão intrapessoal contribui para mudanças bruscas. Humor normalmente recusam alguém. Se você estiver nas proximidades, provavelmente que, se você acha exceção, você está sendo tolo. O fato parece imprevisível. É porque ela é. Você nunca vai saber quando ou onde súbita explosão vai acontecer. Apenas isso acontecerá. Prosseguindo comportamentos impulsivos que podem ter resultados perigosos, como gastos excessivos, sexo desprotegido, abuso, substância e direção imprudente. Agora, claro, isso é fatado em acontecer com borderlines. Aqui, onde começamos a entrar nas profundezas das mar das loucuras, aquele sexo insano selvagem, o que atraiu para ela? Não se engane dizendo que você é o único pônei. Borderlines são frequentemente atraentes altamente sexuais. Você pode identificar isso na mulher. Usa saltos provocativos e imagens excessivas roupas coladas no corpo para trabalhar. Há a dica aqui. Ela trabalha no escritório de advogacia e veste como se fosse uma barbell. Acrescente-se critérios diagnósticos. Ela é provavelmente uma barbelline. Muitas, elas vivem com uma pessoa altamente sexualizada e serão as primeiras a alegar assédio-sexo. Quando não se desapontar, você precisará ter sexto sentido para saber disso. Propósito. Não entre no carro com uma barbelline no volante. Se alguém desencarar seus problemas com o abandono, você pode acabar como um F. Você nem mesmo iniciará a discussão e se transformará num idol, sendo e doente. Agora o louco o suficiente para ser atraído por um tipo de insanidade. O mais é alguns caras são o desejo de desejo força. Mas saiba que isso pode acabar muito mal. Por favor, seja gentil o suficiente para avisar. Amigos e familiares pretendem afundar com o navio. Próximo. Comportamento suicida e autoagressivo. Indagação suicida. São apenas expressões de miséria das barbellines. São também ferramentas para manipulação e chantagem emocional. Eu dirigi umas 300 milhas e visitei. Iriamos assistir um show esportivo a quilômetros da sua casa. Ela apareceu no meio segundo do tempo, porque sua namorada estava ameaçando de matar caso ele fosse. Ela finalmente cedeu. Ele soube, havia arruinado o evento, nós dois. Se você tem 17 ou 18 anos, você provavelmente já vivenciou algo do tipo assim, ou conhece alguém que já. Controlar com ameaças e autofagelação, carta na manga. Isso é pesadeiro para ela. O qual lembrar a única coisa que falar no momento em que você cansar de sua manipulação. Iri, sobre as marcas de seus antebraços e cicatrizes. Faça um favor a si mesmo, caia na real, ou cicatrizes acabarão por chegar até você. Próximo, período de humor depressivo intenso, irritabilidade ou ansiedade que duram de algumas horas ou alguns dias. Uma vez que o foco é você, a única coisa que tenham a dizer sobre isso, olhe para a sua vida. Viver com uma Borberline produzirá exatamente esses mesmos resultados em você. Espere estar deprimido, ansioso, até seu limite. Não há horas ou dias, ou constante constante. Se você acabou de suicidar depois de alguns anos vivendo com a Borberline, você não seria o primeiro ou o último. Próximo, sentimentos crônicos e tédios ao vazio. Na qual preencher o drama após o outro. Principalmente quando ela está agindo com chantagem. Principalmente você pode. Ela terá outras maneiras de acabar com seu tédio. Como usar drogas, beber, dirigir. Talvez transar com seus amigos. Se você ainda tiver algum. As Borberlines são constantemente atormentadas pelo vazio, pelo aborrecimento. O que é lamentável porque elas não têm nenhuma capacidade real. Na sequência, raiva inapropriada, intensa ou incontrolável. Frequentemente seguida da vergonha e culpa. O primeiro lugar da raiva inadequada e descontrolada. Deveria ser seguida de vergonha e culpa. Mas não pense em experiência emocional. Dessa culpa lhe oferece. Uma mudança moral que presente na maioria. A culpa é tão transitória quanto a raiva dela. Isso é apenas parte da alternância de humor. Emocional, corretiva, experimenta ao preencher. Ela se sentirá culpada por breve período de tempo. Ou será capaz de romper a raiva de questões de minutos. Por fim, o sentimento distorcido, o senso de identidade, descomplexos, são sensações. Fora do corpo, pensamentos paranoicos relacionados ao estresse. Casos graves estresse também podem levar a breves episódios psicóticos. Ok, agora então a parte mais profunda da loucura. O mais importante é lembrar que você pode afogar a parte rasa também. E você sintomas em extremos condições borbernais que irão te prejudicar a você. Mas brando dos seus sintomas. O ponto aqui é esclarecer que, obviamente, os transtornos por causa de grande sofrimento da pessoa aflingida. Mas mostrar a você o sofrimento irá restringir a ela. Borbernais são apenas sentem dor e sofrimento. Elas machucam qualquer pessoa próxima a elas. Elas não estão nem aí, chamam a atenção, imprudente, desmaneio, de que será exceção. Você não precisa odiá-la para entender tudo isso. Ou qualquer raiva que tenha inútil, mesmo que justificada. Sentimentos negativos com borbernais são inúteis. A menos que sirvam para direcionar você para longe do seu caminho. A questão é, condição deles exige que, como você tolere o abuso deles. Isso dependerá apenas de você. Mas minhas experiências dizem que homens que apegam a esse tipo de relacionamento abusivo tendem os próprios problemas psicóticos e merecem atenção. Tudo o que podemos fazer é partir daqui, informar os homens sobre o que preocupar, deixar da responsabilidade e fazer escolhas que não levem para uma vala. Bem, isso é a palestra de hoje. Se você gostou, pessoal, já deixe o seu like, deixe o seu comentário para o nosso canal continuar crescendo. Tem alguns erros aqui na gravação, como vocês perceberam, mas é de extrema importância para o crescimento do canal e para alertar outros homens também sobre esse fenômeno borberline. Continuando aqui, reconheça como ela é e suas oscilações. É de extrema importância conhecer. Elas vão fazer de tudo para desvalorizar você e vai deixar louco. Legenda Adriana Zanotto